E esse carro tá bebendo menos do que eu E essas moedas tão valendo muito mais que esse meu coração Esse café sem açúcar tá menos amargo que a minha vida Cada trago que não te traz eu anestesia a dor e bato as cinzas Entre o álcool e a nicotina tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu sou dependente e foi você quem me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Entre o álcool e a nicotina tem você que é pior Pelo menos esses vícios nunca me deixaram só E se eu sou dependente e foi você quem me deixou Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Do seu amor Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Se o que mata de verdade é a droga do seu amor Se o que mata de verdade é a droga do seu amor